A minha convidada de hoje do Conversa de Salão é uma pessoa muito especial, Bárbara Bandeira. Queria falar contigo sobre bullying. Ok. Bullying, como tu sabes, tu acompanhaste basicamente tudo. É um assunto bastante complicado para mim de falar. Nunca falei com ninguém, principalmente em público. Acho que só as pessoas mais próximas e mais chegadas de mim é que sabem. Eu nunca sofri bullying físico. Nunca... Quer dizer, houve uma situação, mas nada que me chegassem a bater. Mas sofri vários tipos de bullying que sinceramente me fizeram crescer e me fizeram ser a pessoa que eu sou hoje. O facto de eu não aceitar críticas, de eu ser uma pessoa mais insegura... Porque não aceitar críticas não é simplesmente não lhe apetecer aceitar críticas. É uma questão de insegurança. Quando uma pessoa não é segura e lhe criticam, é normal que lhe afete muito mais do que uma pessoa que... É desempinado e está tudo bem, eu sou o maior. Foi uma altura complicada porque eu não tinha amigos. Eu não tinha... Eu tipo... Chegava a ligar para a minha mãe. Mãe não quer estar aqui. Mãe quer ir embora. Mãe não conseguia ir à escola. Eu lembro de ser educada. Não conseguia ir à escola. Mãe... A ofender-me. Simplesmente porque sim. E... Foi uma fase complicada. Mas... Mas já passou. E... As pessoas que me fizeram isso naquele tempo, hoje querem ser minhas amigas. E por mais boa pessoa que eu consiga ser, eu não lhes desejo mal nenhum. Mas quando me fazem mal e me fazem o que elas fizeram, eu não consigo. Mas... Mas desejo que essas pessoas sejam felizes. Que tenham a sua vida. Que consigam vingar como eu estou a vingar neste momento. E que... E que um dia lhes caia a ficha e percebam que... O que eles me fizeram não se faz a ninguém. Mas que, de certa forma, agradeço. Porque... Se não tivesse passado pelo que passei, nas mãos daquelas pessoas, eu não seria a pessoa que sou hoje. E não teria a maturidade que tenho. E não... E não teria pensado na minha vida e na pessoa que eu sou, na minha personalidade, desta maneira. E de uma maneira diferente, que me fez ficar... Uma pessoa talvez um pouco mais fria, talvez um pouco diferente, mas uma pessoa melhor. E por mais que me doa dizer isto, eu agradeço a essas pessoas. Bárbara, uma mensagem para essas pessoas que também passam por isso, todos os dias a gente vê no YouTube, na escola, nas redes sociais. E isso é uma parte muito pequena daquilo que acontece. O que vai realmente para as redes sociais e para o YouTube, deve ser nem 10% daquilo que acontece. Mas a mensagem que eu tenho para vocês, que passam por isso, é... Nunca deixem dizer que vocês não são bonitos, que vocês não são capazes, que vocês não têm talento. Seja pela maneira que vocês se vestem, seja pela maneira que vocês falam, seja pela vossa cor, pela vossa religião, seja pelo que for, nunca deixem ninguém rebaixar-vos só porque sim. Nunca deixem ninguém achar superior só porque têm mais amigos, só porque têm mais estilo, só porque têm os seus problemas e porque, por alguma razão, querem descarregá-los em vocês. Vocês também têm os vossos problemas e vocês não têm que estar a levar com os problemas dos outros. Vocês não têm que estar a receber aquilo que as pessoas que lhes estão a causar mal deviam receber em vez de vocês. Portanto, quando tiverem alguma situação em que vos batam, que vos chamem nomes, se for na escola, falem com o professor. Eu tive professores que me ajudaram e acreditem que eles vão vos ajudar. Eles vão fazer o possível e o impossível para que vocês fiquem bem porque este tema já é um tema bastante complicado e já está a atingir demasiadas pessoas. Isto não devia continuar assim. Portanto, por favor, nunca escondam a vossa dor, nunca escondam aquilo que vos fazem. Por favor, contem a toda a gente, se for preciso, aos vossos amigos, a toda a gente, porque vai sempre haver alguém mais velho que vai dizer mas porque é que há sempre alguém com senso, que tem educação e que realmente percebe que não está bem fazer isso. Portanto, por favor, falem com as pessoas e com qualquer coisa mandem mensagem que eu tento vos ajudar.